Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois, você todo e este povo prepare-se para atravessar o Rio Jordão. Nesse momento aqui no capítulo 1, Moisés havia morrido, e Josué estava triste, Josué estava abatido, Josué estava cabisbaço. Nós nos abatemos, quando alguém que andava conosco, não anda mais. Seja através da morte, quando temos que levar até o cemitério, e ali deixar pessoas que são importantes na nossa vida. Ou seja, através mesmo da própria vida e com as suas dinâmicas. Que muitas vezes alguém que estava do nosso lado, não estava mais. Alguém que um dia foi o nosso apoio, não é mais. A vida tem dessas coisas, despedida. É importante, para a guerreira de Deus, aprender a deixar ir. Deixar ir quem tem que ir. Deixar ir quem a vida está levando. Ou mesmo quem Deus está levando, como no caso de Moisés. Moisés, porque muitas vezes a gente vai até o cemitério, tem toda aquela cerimônia, mas a gente volta trazendo a pessoa do nosso. E muitas pessoas têm a sua vida travada, porque estão por aí carregando seus mortos. E muitas pessoas têm a sua vida travada, mas o Senhor diz em Isaías 61, eu vou tirar as tuas vestes de luto. E eu vou trazer vestes de alegria. Eu vou tirar as cintas da tua cabeça. E eu vou colocar no lugar uma coroa. Coroa de governo, sobre a tua cabeça. É importante, deixa ir. Até aquela pessoa que você ama, de repente não quer viver mais com você. E resolveu amar a outra pessoa. E ainda que tenha aliança, que tenha promessa. Deixe ir, porque se tiver que voltar, vai voltar. Precisa estar preparada para as despedidas. Muitos de nós travamos. Nós paramos. Depois que algumas pessoas saíram da nossa vida. Aqui, Josué está abatido. Moisés foi um homem de referência na vida dele. Moisés foi um homem importante. Moisés foi um pilar na vida de Josué. Moisés foi um homem de bur pourrai. Muitas vezes essa figura é nosso pai. É a nossa mãe. Ou mesmo nosso esposo. Ou mesmo alguns pastores e líderes. E quando as águas se movem. E essas pessoas se vão Travamos Josué está travado aqui nesse momento E nesse momento de abatimento De tristeza, de luto Deus vem para consolá-lo Eu quero dizer uma coisa para você, guerreira Deus sempre vem para nos consolar Deus sempre vem para apalar o nosso coração No momento da despedida, da tristeza, do luto A diferença de algumas pessoas que não conseguem ouvir Deus Neste momento É porque elas não dão lugar Mas Deus, Ele vem E nesse momento Josué está dando lugar para Deus Dê lugar para Deus Nos momentos de despedidas, de dores, de peca De frustração da sua vida Dê lugar para Deus Para ouvir a sua voz Deus chega Ele se aproxima Ele abraça Ele é o Consolador amado A palavra do Senhor diz Que o Senhor levanta os abatidos Deus vem para consolar Deus vem para consolar Josué E Deus fala para Josué Josué Agora pois Você e todo esse povo Prepare-se Para atravessar O Rio Jordão Josué Deus está falando Apesar das suas frustrações Apesar das pessoas Apesar das pessoas que você amava Que saíram da sua vida Apesar das despedidas A vida continua E ele fala Josué Você se prepare Porque você e esse povo Vão atravessar o Jordão Quando Deus disse Você e esse povo Eu acredito que Josué Olhou para trás Quando ele olhou para trás Ele viu as crianças Ele viu os adolescentes Ele viu as mulheres Ele viu mulheres carregando Crianças de colo Ele viu os anciões Os idosos Ele viu os companheiros dele Ele percebeu Que Moisés tinha ido Mas tinha gente que ficou Existem pessoas importantes na sua vida Que se foram Mas tem gente importante Que ficou Olha para quem ficou Lembra de quem ficou Cuida de quem ficou Às vezes Focamos mais em quem se foi Existem mães que tem três filhos Morrem Elas vivem em torno daquele que morreu Muitas vezes o marido foi Mas ficou os filhos Ficou Ficou gente com você Ficou gente com você Deus está falando Olha para quem ficou Olha para quem está do meu lado Olha Olha abaixo Dê atenção Porque quem ficou É quem Deus Quer com a gente Tem mulheres que o marido Foi embora E ela fica olhando Para quem foi embora Sempre para o marido E os filhos E os filhos vão crescendo Não curte mais a família Os parentes Os amigos Deus está falando Olha para quem ficou Para quem está do teu lado Glória a Deus Quando Josué Quando Josué olhou para quem ficou O coração dele foi motivado Porque não tem o que fortalece uma pessoa É quando você descobre que tem gente Tem gente Tem gente que depende de você Tem gente que está olhando para você Tem gente que só vai prosseguir se você prosseguir Josué entendeu Que ele precisava atravessar o Jordão Ele entendeu que as frustrações dele não podiam pará-lo Ele precisava atravessar Porque se ele atravessasse O povo iria atravessar também Deus está falando Você precisa atravessar essa face Atravessar as situações da vida Porque tem gente que lua em você Tem gente que tem você como referência Glória a Deus É incrível como uma mulher se torna guerreira Quando ela percebe que Muitos foram Mas os filhos estão com ela E ela tem que atravessar Para levar os seus filhos A gente tem que chegar do outro lado A gente engole a dor A gente se faz de forte A gente busca força Por causa do nosso povo Por causa daqueles que Deus deixou com a gente O Senhor está falando Nesta noite Você não é sozinha Tem um povo com você Talvez não tem quem você queira Mas tem gente com você Senta em frente Olha pra frente Levanta a cabeça Arruma força Porque tem gente que depende de você Guerreira Às vezes quem ficou Tá carente Às vezes quem ficou Precisa de um abraço De um carinho De uma palavra Agora que você não puderá